O que é gelado e limonada, Martins? O que é gelado e limonada, Martins? Ô, salvadora, minha! Bom, o que é gelado, Martins? Meu irmão, o que é gelado? O que é gelado e limonada, Martins? Aliás, o que é gelado? Ele tem que vermelho, Martins? Fala, Vitão, coca-cola! Fala, Matinha! Fala, Matinha!